Diga, se te deixei faltar amor, se o meu beijo é sem sabor, se não fui homem pra você... Fala meu parceiro, beleza? Hoje papai, jogar? Que história é essa? Tu tá mais falando jogo pra hoje? Jantar? Só um pouquinho... Sério papai, que coisa chata pô. Não, pode deixar que eu vou tentar ir, vou tentar ir. Pô claro, o cara é nosso parceiro. Não, vai ser importante fazer essa janta assim. Valeu papai, valeu, tchau tchau. Que janta seria essa? Poxa amor, um amigo nosso lá enfim... Aconteceu os problemas com ele aí... O pessoal resolveu fazer uma janta aí pra arrecadar um dinheiro pra ajudar ele sabe? Ah amigo de infância nosso... Ah, não vou nem te falar amor. Então sim, vai ter essa janta aí pra arrecadar fundos aí pra... Ah cara, tá com uns problemas aí. Eu vou deixar tu ir. Mas não é pra tu voltar tarde. Coitado do cara. Tu entendeu? Eu vou lá, só vou dar uma ajuda amor, sabe que sou um cara solidário né? Aham, tá bom. Posso ir tranquilo? Pode, mas eu volto a tarde. É, pode, exato. E que não seja mentira. O que que é isso amor? Eu vou terminar aqui. Você jogou aonde? O que que tu falou? O que que tu falou? Tô cantando a música amor. Aham, bom. Tira, tira e deixei faltar amor. Que horas é a janta amor? Ah, daqui uma hora, uma hora e meia mais ou menos. Ah, tá bom. Amor, tu não tem que dar banho no Murilo? Ué, mas por que pergunta? Não, dá banho nele aí pra não ficar tarde né, pra também não ficar frio né. Sim, mas é a hora que tem que dar banho nele né. Ah não, mas aproveita e dá banho nele né, já que eu tô arrumando a casa aqui. Ah tá, vou dar agora então. Isso, isso, vai dar um banho nele, vai lá, vai lá, vai lá. Ué, por que alegria? Não, só pra dar um banho nele e pra dormir cheirosinho né. Ah tá. Deixa eu ver, ela já foi pro banho. O que que tu tá fazendo aí? Ah amor, só tô dando uma olhadinha e vê se não vai chover né, vê se o tempo tá tudo certo aí. Ah tá. Não, acho que é. Hoje não vai chover tá, tá. Tá bem bom o tempo aí. Ah que bom. Tu tá indo aonde? Amor, vou na janta. De terno. Amor, é uma janta especial, um momento especial que o nosso amigo aí foi bem arrumada né. Hum, assim eu fico mais tranquila, porque de terno tu não vai jogar bola mesmo né. Apesar que com o meu talento, com a minha carteada dentro de campo é a mesma coisa que eu tá jogando de terno né. Tá amor, I love you. Que que tu falou? Ah amor, eu te amo e outro idioma. Tá, fui. Ah tá, tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Será que o bolero vem hoje pai? Ah, acho que vem hoje o jogo, a gente virou a mulher. Tá cheio de... Cheio de mata. Fala papai! Chegou? E aí? Vai aonde você terno pai? Pai, foi o único jeito que eu consegui pra dar uma curva na nega. Pato! Falei pra ela que tinha uma janta importante. Não acredito. Aí eu joguei as coisas pela janela, aí eu botei o terno né. Daí isso aí sem nada, ela acreditou né papai? Sempre na facção né. Sempre na frente né. Olha, esse terno aqui tem história né. Champions League? O primeiro melhor do mundo foi receber com esse terno aqui né. Falei pra dar um tente aí. Perdão amor. Vamos lá. Boa! Consegui! Ah! Ohio! Vamos passar ali. Boa rapaziada. Jogão, hein? Jogão nada, Miguel. A gente já tá no levo. E nós não, hein? Tá louco, hein? O que é isso pra baixo? A gente tá louco, hein? Que bom! Eu tirei do goleiro. Eu tirei demais, né? Muita curva. Ah, claro. Quero ver quem me ganha na futmesa ali. Quero ver quem me ganha na futmesa. Vamos ali. Ah, segura. Tchau. Oi, amor! tô na janta ofegante não, é que sabe que eu tenho mania de comer meio rápido, né sim, amor sim, tô na janta tu queria que eu tivesse aonde ah, chamada de vídeo amor, não confia em mim tá, tá tá bom, tá bom só espera um pouquinho, calma, só um pouquinho eu vou falar pra eles pararem de fazer barulho aqui daí tu faz a tua chamada de vídeo tu liga aqui pra tu ver que a gente tá jantando, pô tá bom, tá bom, tá bom tá, tá, tá rapaziada ferrou tem que dar um jeito de tive uma ideia vem comigo vem comigo vamos atirar, vamos atirar vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos tijero vamos, vamos vamos, vamos rapidinho, rapidinho rapidinho vamos tijero a aventura 3D cara que fez o trabalho aí bem demais ali, ó os caras dão a rede ali, amor não é uma rede é pra separar pra lá fica os que bebem pra cá fica quem toma refrigerante aqui é mesa nova, né amor coisa chique, o jantar é chique até vou te falar que eu não tô me sentindo muito bem vou acabar de jantar e vou correndo pra casa tá fica tranquilo fica tranquilo tá, amor beijo tchau 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 tá, então tá ae o rei do miguel vou pro lado que bebe, né aaa só no miguel só no miguel o que é isso? só no miguel só no miguel só no miguel o que é isso? o legele o, 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 o no prazo do jogador o, 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 o